Os que foram e não voltarão, abra a gaiola, se o pássaro voltar, ele é seu. A vida é um presente, viver é uma graça, mas o desejo de possuir nada mais é do que simples egoísmo. Ter sempre será inimigo eterno do amor, ter a posse de algo é necessário, mas estar sobre posse de alguém é ilusão. Ninguém é de ninguém e acredite, eu não acabo de ouvir uma música modinha. É totalmente fantasioso e pretencioso achar que somos donos de alguém. Nem mesmo os mais românticos escritores colocaram-se diante do amante como senhores, mas como servos, pois o amor é servidão. Jesus foi servo sendo Deus, Deus mandou seu filho para ser homem e não pareceu menos Deus por isso? Porque ainda mantemos a ideia de que servir rebaixa, quando na verdade inclinar-se eleva. E o que isso tem a ver com perder? Absolutamente tudo. Perder não é e nunca foi sobre deixar de ter, sempre foi sobre deixar ir. Abrir a porteira da posse, do que divide o que é seu de verdade, daquilo que você achava que era, mas nunca foi. Considero totalmente equivocada a ideia de ter medo da morte, mas totalmente óbvia e clara a vontade de preferir e desejar viver. Vivo sem medo nenhum de perder a vida, apesar de não desejar que a ruptura do existir cheio. Mas tenho muito receio de perder os que amo e sabendo que essa é uma opção possível, mantenho-me sempre em alerta, afinal isso pode acontecer a qualquer momento. Com isso cheguei a conclusão dolorida, que explica toda a minha ausência de medo a respeito da minha morte e total desconforto na possibilidade de perder os meus. Se trata de uma única palavra, pequena e sem beleza. Egoísmo. Não parece honrosa a ideia de morrer antes que os meus? Sou bem mártir, não acha? Que nada, parece mais falta de amor. Que eles sofram no meu lugar. As cenas mais emocionantes do cinema mostram os mocinhos se jogando na frente da bala que atingiria a sua amada. Pergunto-me se faria o mesmo. É óbvio. Suspeito que por instinto me jogaria na frente de quem quer que fosse. O que quero deixar claro é que não há erro algum em proteger, em dar provas heróicas de amor, de salvar vidas, pois isso é o que há de mais valor realmente no ser humano, quando podemos ajudar quem precisa, merecendo ou não. Mas analise seu coração e encontre a resposta. Você está sendo um herói, uma heroína ou um egoísta? Uma egoísta. Quem ama não amarra, não deseja mal, não reivindica seu lugar. Quem ama cede lugar, sabe? E por amor é capaz até mesmo de dar espaço, afastar-se. Quem ama não deseja perder, é claro. Quem ama, dá a vida se precisa. Mas quem pura e simplesmente deseja não sofrer, esse sim deve repensar. É apenas sobre realmente amar, sabe? Quem ama não arranca pedaços, não deseja nada em troca. Não é um acordo ou uma aliança política. É ausência de vontades próprias. É fazer o que for preciso, para que o amado ou a amada, viva em plenitude. Dar a vida se for preciso, sem medo de perdê-la, mas não ser egoísta ao ponto de achar-se bom demais para sofrer. Quem ama sofre, é inevitável. Mas também não deseja que o outro sofra. Ainda que às vezes não consiga, sempre tentará. Viva como se não houvesse razão para morrer, mas se preciso morra pela causa que te fez viver. Afinal, penso que a felicidade não está em uma companhia, mas em ser alguém impossível de ser esquecido, apesar da ausência. Amor não é conquista, é renúncia, nem sempre é vitória, quase nunca oferece pódio, mas vive para sempre, ainda que tenha sido breve a sua existência. Ei, solte o passarinho. Ele pode querer voltar e cantar no seu jardim, mas se Ele não voltar, viva feliz por deixar livre quem jamais teria sido seu.